fala pessoal hoje último dia do ano 31 de dezembro de 2019 eu resolvi vir aqui como forma de agradecimento compartilhar com todos vocês que me ajudaram a fazer com que o canal do ricardinho net é se tornasse o grande sucesso que é hoje um pouco dos números do canal em 2019 hoje vocês são uma comunidade de mais de 32 mil inscritos e 25 mil se inscreveram somente em 2019 e me ajudaram a chegar uma marca de quase 33 milhões de vídeos visualizados no ano é muita coisa a gente isso dá 113 mil horas assistidas ou 4700 dias 13 anos quase 13 anos de vídeos assistidos do ricardinho net já imaginou alguém assistindo por 13 anos seguidos sem parar nem para ir no banheiro os meus vídeos a ser um ser muito castigo né muito castigo e eu até anotei aqui assim muito importante dizer que em 2019 eu produzi 101 vídeos com 14 horas de conteúdo sabe que são 14 horas 14 horas são sete longa-metragens gente é muito tempo e você tá vendo como é que o canal cresceu cresceu demais a partir do momento em que lá no comecinho desse ano em janeiro eu decidi focar no canal dá tudo de mim para que o canal pudesse fazer sucesso você retribuiu você sentiu que o conteúdo estava melhorando se inscreveu deu like aliás eu não nem vi né mas deve tá assim na casa das centenas de milhares de likes deslikes e comentários por isso muito obrigado eu tenho aqui com você aquele compromisso de em 2020 me esmerar mais ainda para trazer um conteúdo cada vez melhor para você e lembrando que o ano que vem vai entrar no ar de qualquer jeito o meu segundo canal tá é um canal onde eu vou trazer dicas de faça você mesmo dia uai vai construir coisas comigo manutenção de casa só que eu preciso da sua ajuda o canal hoje tem 70 74 inscritos gente gente eu preciso de pelo menos 100 para que o youtube comece a me liberar algumas funcionalidades que vão ser muito importantes para o canal se não vou poder colocar por exemplo vídeos acima de 10 minutos e se eu tô te ensinando a por exemplo vamos fazer uma manutenção na sua casa 10 minutos não dá tem que ser um vídeo um pouquinho mais longo para eu poder te mostrar é da forma correta como fazer também então se você puder é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo vá lá se inscreva ative o sininho por enquanto não tem conteúdo nenhum porque eu preciso realmente que o canal ultrapasse a marca dos 100 inscritos para que o youtube analise o meu canal e me libera essas funcionalidades estão pra você muito muito obrigado pelo ano de 2019 que esses números aqui a gente juntos que nós juntos possamos multiplicar os por mil em 2020 também eu tenho certeza que você e eu seremos os maiores beneficiados de coração ó muito obrigado em 2020 com muita paz e com muita saúde o resto a gente corre atrás tendo paz tendo saúde o resto a gente vai correr atrás e vai conquistar tá bom beijo no seu coração muito obrigado que a sua passagem de ano seja abençoada por deus ea gente se vê daqui a pouquinho em 2020 e aí e aí e aí e aí e aí